Passei toda noite pensando em ter você comigo e poder lhe amar Abraçar o seu corpo tão lindo e beijar sua boca Meu amor lhe entregar, penetrar na sua intimidade e matar a vontade É uma noite de amor me entregar e também receber Seus carinhos ousados até o amanhecer Me entregar e também receber seus carinhos ousados até o amanhecer Quem me dera se meus sonhos fossem realizados E eu tivesse você a meu lado Entregando seu corpo pra mim Quem me dera se meus sonhos fossem realidade E eu pudesse lhe amar de verdade Nunca mais sofreria assim Passei toda noite pensando em ter você comigo e poder lhe amar Abraçar o seu corpo tão lindo e beijar sua boca Meu amor lhe entregar, penetrar na sua intimidade e matar a vontade É uma noite de amor me entregar e também receber Seus carinhos ousados até o amanhecer Quem me dera se meus sonhos fossem realizados Quem me dera se meus sonhos fossem realizados Seus sonhos fossem realidade Seus sonhos fossem realidade E eu pudesse lhe amar de verdade Nunca mais sofreria assim A me de verdade É uma noite de Deus Obrigado.